Agora vamos para Capricórnio. E aí, galera? Muitos capricornianos por aqui? Bom, vamos ver como que vai ser o ano para eles, tá? Bom, é um ano muito espiritual para quem é de Capricórnio. E isso os tira um pouco da zona de conforto e faz com que eles tenham que revisar a própria natureza. Porque Capricórnio está ligado sempre nas ambições materiais, ele está ligado no trabalho, ele está ligado na carreira. É nisso que Capricórnio está ligado. Mas Saturno, que é o regente do signo, vai entrar em peixes. E aí ele vai mandar uma informação diferente para capricornianos. Ele vai falar para o nativo, olha, é preciso cuidar do seu lado espiritual. Se você quer, inclusive, que as coisas materiais aconteçam na sua vida. E o ano é para isto. Aqueles capricornianos que estiverem se espiritualizando vão notar as coisas acontecendo na vida. É o ano para você se espiritualizar. E você pode escolher como você vai fazer isto. Mas você precisa fazer com disciplina e comprometimento. Que são palavras que Saturno impõe a você, capricorniano. Então, gente, é importante tirar um pouco a atenção do trabalho e colocá-la mais nos cuidados que você precisa ter em relação ao seu espírito. É um ótimo período para terapias holísticas e para técnicas como regressão e hipnose, que poderão ser curadoras para você. Seu desafio, em 2023, é desenvolver mais empatia com as pessoas, tá, capricórnio? Aí nós vamos falar agora com aquariano. Você que é de aquário, né, costuma ter muitos amigos, gosta de estar nos eventos, nos burburinhos, ou de lidar com tecnologia. É muito ligado às questões modernas. Plutão vai ingressar no seu signo. E o ano todo tende a ser um ano de transformação na sua vida. Agora é você trabalhar para que essas transformações sejam positivas, ok, aquário? Trabalhar para que sejam transformações boas na sua vida, tá? Mas é um ano que, de tédio, você não vai morrer, não vai passar, tá? Não será um ano tedioso para aquarianos. O ano ainda favorece o mergulho no seu íntimo, para que você possa desvendar qual é a sua missão de vida e as necessidades trazidas pela sua alma. Ano de autoconhecimento para aquário. Então faça seu mapa astral, se você ainda não fez. Faça o seu mapa numerológico. Faça a consulta de tarô. Medite. Busque as respostas que você precisa dentro de você. O período será favorável para equilibrar sua luz com a sombra e para se empoderar. Então, olha que ano marcante para quem é de aquário. Olha que ano significativo. Porque é um ano de grandes mudanças, grandes transformações o ano todo. E é um ano que propicia o mergulho no íntimo, o contato consigo mesmo, o autoconhecimento para você poder ter autodomínio. Porque a gente só tem poder na vida se a gente se conhece. A gente sabe como a gente vai reagir. Então a gente já desenvolve estratégias para evitar problemas, evitar da vazão a características ruins. Então é um ano para equilibrar luz com sombra. É um ano para autoconhecimento. Agora eu vou tomar uma água e vamos falar com peixes. O último signo do zodíaco. Bora lá? Eu de ex-signo mesmo? Eu sou de virgem. Ah, virgemiano. E ascendente, você sabe? Não sei. Mas eu sei as informações que me pediram sobre ascendência. Tem que saber a hora que nasceu. A hora. Eu nasci às 11h14. Legal. Me passa que eu vou olhar a sua ascendente para a gente ver também. Deixa eu só confirmar se é 11h14. Eu já tinha perguntado para minha mãe uma vez, mas eu não consegui achar isso na internet de como consulta. Mas eu vou puxar aqui. Já está aí o peixes. É peixes, né? Isso. Pode ser que você tenha um ascendente em leão. Depois eu vou olhar. Bom, vamos falar com peixes. Entre março e maio, Saturno passa pelo seu signo, trazendo alguns obstáculos e restrições a você. Mas é tudo para o seu crescimento. Então, esse é um período mais crítico para quem é de peixes. Em 2023, de março a maio. Então, do mês 3 ao mês 5, Saturno vai passar pelo seu signo, trazendo alguns obstáculos e restrições, tá? Agora, é tudo para o seu crescimento. Então, analise sobre os caminhos que você tem escolhido. Faça análises, tá? Para ver se está tudo direitinho, se é isso mesmo. Se não precisa mudar alguma coisa. Se não precisa rever algo, tá? Então, no próximo ano, essa análise é importante. Você que é de peixes, sair do automático e ver se as escolhas estão sendo as melhores. Se não é preciso mudar alguma coisa, tá? Escolhas responsáveis serão beneficiadas, tá? Você também vai ser cobrado pelas suas escolhas erradas. Por isso que é importante analisar direitinho. Peixes, haja com cautela, visando estruturar os seus projetos. Para peixes, é um ano que pede muita cautela, muita análise, tá? E se anos precisam parar, pensar melhor sobre as coisas e fazerem os seus projetos se estruturarem mais. Tá bom, peixes? Nada no imediatismo. Nada no impulso em 2023. Tudo com análise, passo a passo e planejamento. Aí você vai conseguir ter um bom ano, tá? Boa sorte aí a todos os signos do Zodíaco, né? Em 2023, de ares a peixes, que vocês consigam aí, né? Ter um ano excelente. Sigam essas dicas. Tchau, tchau, tchau.